Quando você for escrever, não escreva letra grande não, escreva letra pequena, porque assim você economiza a tinta da caneta ou do lápis. Economiza o espaço no papel também, que uma folha que dá para escrever, por exemplo, sem palavras, você escreve quinhentas ou quem sabe mil palavras. Desperdício a tinta de caneta não. Então, por exemplo, aqui a letra B, olha o tamanho dessa letra que poderia ser escrita pequena assim. Letra R, olha o tamanho que poderia ser escrita menor ainda aqui. E aqui mais desperdício ainda, escreveu um risco aqui no meio, sendo que poderia ter escrevido assim, aí economizaria a tinta. Aqui mais outro exemplo, caneta, gente. Azul caneta não dá nem lá esses trem de baratidão não, viu? Qualquer coisa, você pega um telescópio para poder enxergar a letra se ela estiver muito pequena. Você não acha que é melhor assim não? Então, economiza tinta de caderno não, de caneta. Eu não estou certo não.